Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço hoje gente vou trazer um prato saboroso a famosa feijoada esfriou um pouquinho gente e quando esfria uma feijoada cai muito bem aqui olha só temos duas linguiças calabresa defumada uma linguiça paio aqui nós temos aqui 350 gramas de bacon um quilo de feijão aqui eu coloquei de molho ele tá começando a abrir as bandinhas para ser mais fácil de cozinhar e aqui nós temos gente pezinho de porco temos orelha de porco temos aqui a carne de sol temos uma língua de porco aqui eu fiz aqui uma mistura vamos lá gente aqui eu vou pôr quatro leis de porco aqui eu vou pôr quatro pezinho com o joelho e tudo aqui ó o joelho os pezinhos cortado aqui ó e também vou pôr uma língua de porco dentro também ó e aqui os pezinhos tá tudo cortadinho aqui eu vou pôr 500 gramas de carne de sol mais 500 gramas de linguiça defumada mais uma linguiça paio mais 150 gramas e aqui nós vamos pôr 400 gramas de bacon defumada temos aqui as costelinhas de porco as costelinhas eu vou cozinhar separado porque ela cozinha mais rápido e olha só gente então aqui eu lavei um quilo de feijão coloquei de moio e esse caldinho aqui eu vou pôr junto não podemos jogar fora não e aqui eu vou pôr uma panela de pressão e vou cozinhar separado para não esmagalhar muito feijão e a carne ficar crua colocamos as duas panelas no fogo vamos tampar aqui olha só coloquei na panela de pressão o feijão a carne e as linguiças e os pezinhos coloquei aqui dentro aqui eu vou ferver um pouco vou ver se o sal está legal eu coloquei de molho para tirar o sal mas mesmo assim eu tenho que comprovar para eu ter certeza se está boa de sal então eu vou ferver se eu ver que está legal aí eu deixo após cozinhar o feijão aí eu vou pegar essa carne por parte e vou cozinhar na panela de pressão então enquanto isso ela vai cozinhando aqui um pouquinho enquanto o feijão vai ficar pronto então vamos tampar aqui e vamos jogar fogo aí e aqui eu vou pôr dois rabinhos de porco aqui é opcional gente porque ele é um pouco gordo rabinho de porco certo aí ó tem muita gordura então se você não quiser a força você não pode hoje então meus amigos a nossa costelinha está quase pronta coloquei separado porque ela é um pouco mais rápida do que a outra carne olha só minha gente a costelinha está quase pronta porque colocamos separado porque a costelinha cozinha um pouco mais rápida do que os pés as orelhas a língua olha só meus amigos que fantástico né aqui é olha só meus amigos que fantástico olha só meu pai olha só meu pai que maravilha hein porque colocamos a costelinha separada porque a costelinha tem um cozimento bem mais rápido do que o restante as orelhas o pé do povo a língua e a carne do sol ela é um pouco mais difícil e olha só meus amigos que fantástico muito lindo né olha só, porque que colocamos a costelinha separada porque a costelinha ela tem um cozimento bem mais rápido sendo que o pé do porco, a orelha, a carne de sol e o rabinho do porco ele tem um cozimento um pouco mais demorado por isso que separamos olha só, tiramos o feijão colocamos aqui em uma vasilha vamos cobrir havendo tirado todo o sal da carne nós vamos pegar e vamos transferir em partes para uma panela de pressão e vamos fazer aqui o nosso cozimento separadamente porque aqui é um pouco mais lento olha só, essa aqui é a segunda água das feijuras tiramos o sal e essa água aqui com bastante gordura nós descartamos jogamos ela fora enquanto a carne cozinha vamos preparar aqui o couve primeiramente eu vou pôr aqui o feijão da panela se você quiser refogar a cebola pode refogar eu não vou refogar vou pôr direto duas cebolas e também quatro dentes de alho grandes vamos pegar aqui duas ou três coinhas de louro lava bem e é só misturar aqui com o feijão agora vamos pôr uma xícara de cebolinha e mais uma xícara de cheiro verde coentro as costelinhas já estão prontas olha só então aqui a carne já está bem cozidinha então eu vou só despejar aqui olha só minha gente estamos quase no final vamos só mexendo aqui um pouquinho para não grudar no fundo da panela olha aqui a azuleira do porco aí azuleira bastante carne agora aqui é só deixar engrossar bastante as costelinhas ainda estão inteirinhas porque eu não deixei cozinhar muito olha só o porcelinha aqui eu deixei um pouco de água aqui esquentando para ir pondo de pouquinho em pouquinho tem que sempre estar mexendo demora um pouco mas é assim gente para sair bem feito tem que ser assim mesmo só cobrir e esperar um pouco mais no fogo baixo agora como eu falei baixei aqui o fogo e vou esperar terminar bem lentamente prontinho meus amigos finalizamos aqui aí então aqui a gente vai pôr aqui um pouquinho para a gente maravilha se você quiser um pouco mais magra você não põe o torcinho tá bom aqui agora gente eu vou fazer assim vou pôr aqui um pouquinho de arroz e vamos pôr aqui um pouquinho gente de couve maravilha então aqui vamos provar pegar aqui um pedacinho da orelha ficou muito molinho maravilha a cartilagem da orelha eu gosto muito show de bola ó uma delícia não esquece se gostou do vídeo se inscreve no canal ativar o sininho e também deixar o seu like forte abraço fui tchau tchau tchau